Comprador de abacaxi aí do Rio Mundo Eu não queria fazer outra pegadinha com o Lauro Porque ele ainda tá brabo comigo por causa do trote de quarta-feira Mas eu não me aguento, gente Eu gosto da audiência Então, devido a eu gostar da audiência Eu vou fazer uma brincadeira com ele Eu preciso contar pra vocês uma história que aconteceu Que foi muito engraçada Hoje vamos ver o Lauro brabo de novo, gente E daqui a pouquinho, no segundo bloco Receitas da Dete Você estava com saudade e pediram um monte E a gente voltou com o quadro Receitas da Dete A gente estava aqui em casa, eu e o Lauro E aí de boa, daí daqui a pouco Passa um caminhão de abacaxi Daí o Lauro, né Como todo bom antigo, ele já Opa, caminhão de abacaxi Daí o caminhão passou, assim, veio na frente de casa Daí daqui a pouco vem um cara e toca a campainha Depois que o caminhão passou, né Daí o cara, ô gente, tudo bom, tudo certo Vocês querem comprar abacaxi? Daí o Lauro, né, como é antigo, ele não se aguentou Ele, quanto é que tá o preço desse abacaxi? Daí o cara, assim, não Eu não vou dizer o preço Eu quero primeiro que o senhor experimenta Sabe que os caras são liso Daí o Lauro foi lá, né O cara pegou, tava com o abacaxi já cortadinho na mão Só um talinho, assim, a gente pensou que tava acabando já Pegou, cortou um pouco, assim Deu pra mim experimentar pro Lauro Meu, pensa o abacaxi doce, gente Olha, não é possível Acho que é o abacaxi mais doce que eu já tinha comido na minha vida Uma delícia, né E o cara, não, porque é o melhor abacaxi do Rio Grande do Sul Esse abacaxi, ele é orgânico Vocês nunca vão encontrar um abacaxi tão bom Um abacaxi tão docinho Mas que eu não ia pegar, né Que eu gosto de comprar na Copa, na nossa cooperativa Daí o Lauro pegou Não, eu vou, eu vou Como é que tá o preço, moço? Muito bom o abacaxi Deu, cara, olha É quatro por vinte reais Deu, o Lauro voltou pra dentro de casa Pegou a carteira dele E abriu a carteira lá Lá na frente dos caras E esses caras são ladinos, cara Esses caras são ladinos Na hora que ele abriu a carteira assim Tinha quarenta pila Duas notas de vinte Daí o vendedor do abacaxi já olhou lá pra dentro da carteira dele Falou Ô amigo, o senhor não quer levar aí Sete por trinta Sete abacaxi por trinta pila? Daí o Lauro É Tá barato, né Se eu fosse pegar quatro era vinte Então se eu pegar sete, trinta Tá um preço bom Ah, então pode ser Sete abacaxi por trinta Daí ele pegou duas notas de vinte Deu pro cara A hora que ele deu pro cara O cara Vou fazer uma promoção pro senhor Eu faço dez por quarenta Dez abacaxi por quarenta Esses caras são ladinos Daí O Lauro olhou e ele disse assim Hum, não sei Oxe, o pior é que eu só tô com esses quarenta pila na carteira E eu queria comprar uma trimania Ele disse, não Me pega só Sete por trinta reais Daí o cara foi lá pra frente Porque o cabelo tava lá na frente Pegou o dinheiro do Lauro, né Foi lá pra frente Daí pegou e veio Com essas duas sacolas aqui, ó Chegou com essas duas sacolas aqui Entregou assim rapidinho Entregou o troco pro Lauro Deu o Lauro com os abacaxi Pá Aqui, ó O cara foi embora daí Beleza O Lauro pegou a sacola aqui do abacaxi Nem conferimos nada na hora Aí que está Aí que está Beleza Botou na geladeira Fomos lá almoçar Isso era perto do meio dia Daí Depois do almoço O Lauro Vamos comer o abacaxi Depois do almoço Aquele abacaxi docinho Daí Vamos tirar os abacaxi da sacola Pra comer Eu tô muito Isso que azedo O Lauro queria matar Ele falou Eu vou atrás desses caras Não é que esses caras devem estar uma hora dessa Eu vou pegar esses diabos O tamanho do abacaxi De cinco pila cada um Ele tá muito bravo Ele falou assim Ele ficou falando A próxima vez que esses filhas da mãe Passar aqui Eu vou fazer eles comerem o abacaxi com a casca E tudo O cara tá muito bravo O nós comemos azedo Azedo O cabiado Esse aqui é o maior Esse aqui é o maiorzinho que tinha Daí o que eu pensei fazer Ele tá bravo Ele não quer nem que eu fale mais Eu falei Vai termoso Vai vai Por que tu não comprou 10 por 40 Hoje a gente tem uma Uma reuniãozinha Que a gente faz toda semana Daí eu chamei ele ali E daqui a pouco ele deve chegar Daí eu combinei o negócio com o Rian Eu vou colocar a câmera Gravar lá em cima Sem o Lauro saber Eu só vou deixar A gente sempre tá com o equipamento junto Eu vou deixar a câmera gravando E daí nisso O Rian vai colocar A nossa caixa de som aqui na frente Com o negócio que eu gravei ali Como se fosse o caminhão do abacaxi passando E nós vamos ver Pode ser que não dê nada Mas ele falou que se ele visse Ele ia fazer os caras comer Os abacaxi e tudo Os sete abacaxi Então É chegada a hora Vamos ver Se o Lauro vai ser machão mesmo Se ele vai Atrás do caminhão do abacaxi Do suposto caminhão do abacaxi Vou lá embaixo Chamar ele Cara Assim ó Tu sabe que A gente tá lá com a Seve Seve É umas nove e meia Dez horas Por aí Escuta É aquele caminhão do abacaxi, eu vou pegar aquele filhado da p*** O que é isso? O abacaxi mais doce do Brasil, mais barato do Brasil É aqui na frente da sua casa Tu queria comprar abacaxi de novo? Tu queria reclamar com aquele filhado da p*** E era o Rian, tá gravando o que ali? Então também tá gravando o Rian? Esperei que os muitos te dão um filho Não, não de boa Comprado ali abacaxi aí do Rio Monte Comprar, vai comprar abacaxi, Lauro, vai Tava docinho Abacaxi mais doce do Rio Grande do Sul, ele falou Lauro Pode parar Eu faço esse problema no segundo Ali ó O abacaxi mais doce do Rio Grande do Sul Isso aí gente, agora você já sabe que não se deve comprar abacaxi clandestino Um minutinho de intervalo a gente volta com o quadro Receitas da Dete É vaptivupte Está confirmado gente, as aulas vão voltar em Indaial Agora em fevereiro a piazada volta pra escola E o material escolar deles você já sabe onde comprar aqui em Indaial Boa qualidade, bastante variedade e preço bom É aqui no Super 199 Localizado no centro da cidade de Indaial com um amplo estacionamento O Super 199 está atendendo de segunda a sexta até as 18h30 e todos os sábados até as 5h da tarde gente Passa lá sem compromisso pra olhar a linha de material escolar deles desse ano Você vai se surpreender São muitos, muitos tipos de mochila Caderno, papel, aqueles papel ofício, colorido Todo tipo de papel Cola, lápis de cor, giz, canetinha, pastinha, fita Tem até guarda-chuva e capa de chuva pra piazada não se molhar em dia de chuva Acredita gente? Tem também calculadoras, enfim Uma grande linha de material pra escritório e papelaria E com aquele preço bom Agora você já sabe Em Indaial, pensou em material escolar? Pensou no Super 199 gente? Vem pro Super! Receitas da Dete Isso aí gente! Depois que vocês pediram tanto, estamos aqui com mais uma Receitas da Dete Ela já estava com saudade também né Dete? Estava, estava mesmo com saudade de apostar minhas receitas É, ela estava com vontade de apostar as receitas dela no Facebook Hoje o bolo de cenoura é uma receita bem tradicional Só que o bolo de cenoura da Dete, meus amigos, vocês não imaginam que gostoso Vamos começar então Dete, o que que vai aí? Ah, duas cenouras médias Ó, eu não ralo a cenoura, eu só pico e bato no liquidificador Tá, aqui até eu comprei lá na Copa, nossa comparativa? Isso! Só que é, eu peguei muito grande a Dete falou, podia ser menor né Dete? É, podia ser menor Tu raspa a casca dela? É, eu tiro a casca e pico ela, eu não ralo, não precisa porque é o liquidificador né? Como a cenoura é muito grande, daí eu coloquei só uma Se não, se é média, daí pode colocar duas Ah, então tá E três ovos Uma xícara de óleo Uma pitada de sal Duas xícaras de açúcar Duas xícaras de trigo Uma colher de fermento Assim é o ponto, ó E ela ficou bem a laranja porque a cenoura era bem grande, ó Agora uma forma untada com azeite É, a forma untada com azeite Ó, como que a massa ficou bem bonita, ó Bem molinha, não fica a massa muito dura né? Aí levar no forno por mais ou menos uns 20 minutos em 200 graus 20 minutinhos só? Sim, ela assa bem rápido A gente já falou, a gente sempre fala, mas só pra explicar pro pessoal Como é que é o forno, o segredinho? O segredo é botar o forno já ligado, né? Aquecido E deixar o dourador ligado até pegar a cor Uns 10 minutinhos depois, daí desligar o dourador Então é Primeiro bota no forno com o dourador ligado 10 minutos, desliga o dourador e assa só com a parte de baixo Só com a parte de baixo, daí fica uma cor bonita Xau Ó, o que que eu gosto de fazer enquanto tá assando O Dete sempre deixa um pouquinho por mim rapar, né Dete? Sempre Muito bom, desde criança Agora vamos fazer a cobertura enquanto assa, né Dete? É a mesma danega maluca, né? Vamos lá A cobertura é a mesma danega maluca Meia xícara de açúcar Meia de leite Meia xícara de leite Isso Três colheres de mescau Bem cheia E duas colheres de margarina Ó Também bem cheia Aí deixar ferver até ele engrossar Vamos fazer no fogão a gás mesmo, né? Não vamos fazer fogo só pra fazer isso aí? Não, porque é muito quente lá fora, né? Fechou, gente! Está pronto o nosso bolo de cenoura rapidinho pra fazer, né Dete? Uma receita muito boa, todo mundo gosta, né? É bem rápido, é E todo mundo gosta mesmo Quer mandar um abraço pra alguém, não? Um abraço pra todos que gostam da minha receita Olha aí, ó Está cada vez melhor Então, fechou, gente Mais um Receitas da Dete Isso aí, gente Agora eu vou comer meu bolo aqui, tranquilo, tá? Deu de trabalhar por hoje Muito obrigado pela audiência A gente se vê na próxima quarta-feira, às oito da noite Fiquem todos com Deus e já sabe, né? Um beijão no coração! Fiquem todos com Deus e já sabe, né? Fiquem todos com Deus e já sabe, né?